Oi, gente! Bem-vindos de volta! Hoje eu vou comer linguiça asada, essa aqui é linguiça suína, batata rústica, eu que fiz, gente, com queijo e uns marshmallows e uns cogumelos shiitake. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal pra me ajudar. Tava morrendo de saudade de gravar SME, sussurrando. Esses são os meus tipos de vídeos favoritos de assistir. E, gente, eu não vou falar muito, vou falar um pouquinho só, mas antes de começar o vídeo, eu só queria avisar que eu estou gripada, bem gripada. Tipo, eu estou me sentindo muito mal, eu quase não gravei, mas eu não queria deixar você sem vídeo. O meu nariz está até vermelho, de tanto que eu estou espirrando o vídeo, tá, gente? Não se preocupem. Eu já tive Covid, mas eu acho que não é, não, porque eu não estou sentindo nada demais, eu só estou espirrando e tal. E é isso, vamos começar, que eu estou com muita fome. Vou jantar com vocês. Nossa, isso é sério. Esse cogumelo é o... Shiitake. Nossa, é muito bom. É, eu tô o... Ah, é isso. Ah, é. Oh... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa senhora, que refeição maravilhosa! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? É muito bom. Tá muito bom Vou tomar água com gás Eu acho que A batata rústica Era pra ter ficado um pouquinho a mais No forno Passei 11 horas E tava todo mundo morrendo de fome Eu tive que tirar logo Eu não achei que demorava tanto pra fazer Mas ficou perfeita Tinha um pelo Eca E era esse pelo Ecai 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 Vamos lá. Ela é muito difícil de partir Tem que comer inteiro mesmo Gente, tá divino Você pode comer Maravilhoso Muito bom. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou comer mais, porque o Thiago, meu irmão e o Renan vão comer essa linguiça também, então eu preciso deixar pra eles. Aqui em casa, sempre que eu cozinho, eu cozinho bastante pra deixar bonito nos vídeos e também pra ajudar a minha família, né? A minha mãe faz o almoço e eu faço a janta. E é isso. E a minha mãe não vai comer, porque ela tá de dieta e aí ela só tomou um cafezinho. Mas foi isso, gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like se você assistiu até aqui e ainda não deixou, não se esqueça. E muito, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.